Soma dos ângulos internos, aproveitando que a gente já demonstrou a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer... O triângulo equilátero é um triângulo antes de ser equilátero e, portanto, vale para ele a mesma conclusão preliminar. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo, incluindo o triângulo equilátero, será 180 graus. No caso do equilátero, é melhor ainda, porque como os três lados têm a mesma medida, os três ângulos internos também terão a mesma medida e, consequentemente, cada um deles irá medir 60 graus. Agora acompanha. Pega o quadrado. O quadrado tem quatro vértices. A partir de cada um desses quatro vértices, conforme nós acabamos de discutir, nós conseguimos traçar uma diagonal. Uma diagonal por vértice. Vamos experimentar. Traça essa única diagonal a partir do vértice A. Essa diagonal serve para decompor o meu polígono, o meu quadrado original, em dois triângulos retângulos. Reparou? Escolhi um vértice, desenhei a diagonal, única diagonal nesse caso, que parte desse vértice, e decompus o meu polígono regular em dois triângulos retângulos. A soma dos ângulos internos de cada um desses dois triângulos retângulos será de 180 graus. Afinal de contas, antes de serem triângulos retângulos, eles são triângulos. E a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. Só que, reparem, dessa vez são dois. E a soma dos ângulos internos desses dois triângulos coincide com a soma dos quatro ângulos internos do meu quadrado original. Portanto, nada mais justo do que eu afirmar se eu somar 180 graus do triângulo de cima com 180 graus do triângulo de baixo, eu terei encontrado a soma dos ângulos internos do meu quadrado, que será igual a 180 vezes 2, ou seja, 360 graus. Essa conclusão a gente vai generalizar a partir de agora. Dá uma olhada. Se eu falar do pentágono, o pentágono tem cinco vértices e, a partir de cada um desses cinco vértices, a gente já negociou, a gente consegue desenhar duas diagonais por vértice. Se eu desenhar as duas diagonais que partem do vértice A, o meu pentágono original fica dividido em três triângulos. Olha o desenho. A soma dos ângulos internos de cada um desses três triângulos é igual a 180 graus. E se essa soma é igual a 180 graus, observem pelo desenho. A soma dos ângulos internos dos meus três triângulos será igual à soma dos cinco ângulos internos do meu pentágono regular. Portanto, nada mais justo do que eu afirmar que a soma dos ângulos internos do meu pentágono será igual a 180 vezes 3, ou ainda, 540 graus. Genericamente falando, olha que maluquice. Se eu pensar num polígono regular com um número de lados qualquer, não importa, não precisa ser 6, ou 5, ou 4, não importa. Se eu pensar num polígono regular com um número qualquer de vértices a partir de 4, para isso aqui fazer sentido, é claro. Eu afirmarei a vocês que se o meu polígono tem n vértices, a partir de cada um deles eu consigo traçar n-3 diagonais. Essa foi a conclusão preliminar a que nós chegamos no procedimento anterior de contagem de diagonais do meu polígono. O importante, porém, é vocês perceberem que ao escolher um vértice e traçar todas as diagonais que partem dele, o meu polígono vai ficar decomposto em n-2 triângulos. Eu disse n-2. Por que n-2 triângulos? Porque um triângulo há mais do que o número de diagonais. Se eu pego um hexágono, por exemplo, que tem 6 vértices, a partir de cada um desses 6 vértices eu tenho 3 diagonais. Eu vou desenhar cada uma dessas diagonais isoladamente. Vou começar por essa aqui. Ao desenhar essa primeira diagonal, eu revelei um triângulo. Ao desenhar a segunda diagonal, eu revelei um segundo triângulo. E olha que curioso, quando eu desenho a terceira e última das diagonais, eu não revelo um triângulo, mas sim dois. A última diagonal sempre vai revelar dois triângulos ao invés de um. Sendo o último triângulo justamente o triângulo que vai ser usado para fechar a composição triangular que resulta no meu polígono. Ou seja, se eu tenho três diagonais, eu vou ter quatro triângulos. Se eu tenho quatro diagonais, eu vou ter cinco triângulos. Se eu tiver dez diagonais, eu vou ter onze triângulos. eu vou ter sempre um triângulo a mais do que diagonais. E, portanto, se o meu número de diagonais é n-3, somando uma unidade, nada mais justo do que eu chegar à conclusão de que o número de triângulos será igual a n-2. Olha que genial! É daí que vem a ideia de que a soma dos ângulos internos será sempre dada pelo produto de 180 graus, ou seja, a soma dos ângulos internos de um único triângulo por n-2, onde n-2 representa o número de triângulos em que nós somos capazes de decompor um polígono regular a partir do traçado de todas as diagonais que partem de um mesmo vértice. Não é lindo demais isso aqui?